Bem-vindos a mais um Crimes em Direto. O grande programa de entretenimento e lazer, aqui no seu Urban Zep. Hoje vamos assistir em direto ao assalto da mercearia do Sr. Diniz na Calçada de Picheleira. Evidentemente, não podemos dizer o número da porta para proteger a identidade da vítima. Vamos já ligar em direto para a Calçada de Picheleira. Bom, estamos aqui a cerca de 30 metros da mercearia do Sr. Diniz e eu tenho aqui junto de mim o Rafael, o jovem de 9 anos, que nos escreveu a dizer que ia assaltar uma mercearia. Rafaelinho, chega cá. Então, conta lá, como é que vai ser? Bem, eu chego-me para a porta, enraixo-me e remei-me a dúzia de maçãs no caixote que eu vou dar aos meus amigos, que eu vou dar de futebol. Rafaelinho, então, mas tu não entras lá dentro para assaltar a caixa e dar assim uma salva-valente no Sr. Diniz? Olha, uma... Olha cá, Rafaelinho, uma facada, uma facadazinha. O que é que tu achas, hein? Rafael, boa ideia. Não, não. Facas não, que as facas é perigosas. Posso-me cortar. Mas tu já não é a primeira vez que rouas, não é, meu querido? Já eras capaz de fazer um roubozinho maior. Rafaelinho, o que é que achas? A gente dá a faca. Vá. Não, não. Eu não preciso. Por roubar boçoso, eu não preciso. É o que eu costumo roubar. Às vezes não superam-me umas pastinhas elásticas, mas não digo nada que a gente não sabe. Rafaelinho, então, a gente já te deu o cheque-brinde por nos teres escrito a dizer que ias fazer este assalto. E agora tu vens para aqui sem ter só menos um facalhão. Não queres aparecer na televisão para os teus amigos ferem? Não me digas que és fazer má figura. Froelhão, olha, vira-te ali para a câmara e diz a Deus a alguém que tu queiras, oi? Descontrai-te, miúdo. Olá, malta. Caste-me na televisão. Ó, que tínhamos jogo contra os ranhosos da correleira. Eu agora com este cheque já tenho após novos equipamentos e pôr-me uma bola nova. Olha, Rafaelinho, houve a nossa proposta. Nós temos aqui esta ponta e mola. Estás a ver como é lado e fecha? Isto é fácil, olha. Rafaelinho, põe aqui o teu dedo. E se carregas aqui... Isso mesmo. Isso já sei, não é preciso vocês ensinarem, mas já vi isso na televisão? Tu gostas de televisá-la, hein? Gosto e ensino a moeda truques. Então, o que é que eu disse de aparecer na televisão com uma faca de ponta e mola, hã? Vá lá. Bem, pegas na ponta e mola e vais ter com o Sr. Dinis. Não te preocupes que a gente vai atrás e está a gravar tudo, hã? Olha. O meu linho, espéte-te na bala na barriga e limpa-se a caixa registadora com tudo que estiver lá dentro. Combinado? E não te preocupes com o líquido vermelho que sair da barriga do Sr. Dinis. Está bem? Isto é como nos filmes. Palhaçada, brincadeira. Vai ser uma estrela. O que é que dizes? E depois o Sr. Dinis me bate. O Sr. Dinis, Rafaelinho, é velhote. Com ele, aguantas-te bem. E como está em direto para a televisão, ele não te vai querer fazer mal, com certeza. Porque tu ainda és uma criança e não se faz mal às crianças. Não, 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 e não? Fruto! O bloco tem-lhe um jogo importante e não me quero lesionar. Oh, Rafaelinho, é pá, Rafael, onde é que tu vais, pá? Oh, Rafael! Dá-lhe com o cheque, oh, secana! Pedimos desculpa, Srs. Telespectadores, para esta pequena contrariedade. A nossa intenção é sempre a distribuir do público telespectador. Pelo que não, o iremos defraudar. O Crimes em Direto é um programa de grande audiência e o espectador merece-nos todo o respeito. Ah, pessoal, plano B. Tem as M16. Então, vamos a isto, vai. O Câmara entra atrás de mim. Desculpa, você é que é o Sr. Dinis? Eu sou... É, o que vocês conto só, olha. Olha, porra para o velho, cara. Bem, sempre dá para tomarmos qualquer coisa. Olha, eu aproveito para levar esta caixa de chupas-chupas. Srs. Telespectadores, aqui é tudo. Foi o emocionante caso da equipa de reportagem que foi impedida de prosseguir o seu trabalho por uma infantil irresponsabilidade do terceiro na que somos alheios e que, corajosamente, tomou uma decisão para defender o direito de manter o telespectador informado e bem disposto. Muito bem, até para a semana para mais um Crimes em Direto. Se vai cometer um crime, não hesite. Telefone-nos. Nós damos-lhe cobertura para mais estar a recordar. Let the man be live again. Herman Zap, o tal canal do Herman na comercial.